Bom dia a todas as pessoas que nos veem neste quente sábado de manhã e que estão aqui presentes, e desde já agradeço, neste quarto seminário das Jornadas da Educação. As Jornadas da Educação do Bloco de Esquerda realizam-se desde março de 2020 e resultou da necessidade dos professores do Bloco de Esquerda se encontrarem para refletir sobre a educação e sobre a escola pública. Inicialmente estivemos reunidos em grupos de trabalho por temas e depois cada grupo de trabalho, ao fim de um determinado tempo de análise e de reflexão, apresenta, digamos assim, ou sugere um seminário temático sobre o trabalho que desenvolveu ao longo do tempo. Em março de 2021 as Jornadas estão abertas a todos os aderentes do Bloco de Esquerda e a todas as pessoas que estejam interessadas em participar. Tem já mais de cento e tal pessoas inscritas, embora nem toda a gente participe ao mesmo tempo em todos os eventos. Foram já dezenas e dezenas de reuniões, bastantes reuniões alargadas de professores e não só, bastante participadas e hoje realizamos o quarto seminário para o qual temos a honra de contar com o professor Licínio Lima da Universidade do Minho. Este desafio colocado ao professor Licínio Lima é um desafio complexo, porquê? Porque a ideia é sintetizar em 40 minutos o que o professor Licínio pensa e aquilo que tem vindo a estudar sobre a gestão democrática, sobre os meia-grupamentos e sobre a municipalização. Desde já agradeço muito a presença do professor Licínio, que prestigia sempre qualquer evento em que está presente e com o qual nós no Bloco de Esquerda podemos contar com a preciosa colaboração e análise crítica que nós no Bloco acolhemos sempre muito bem. Aliás, o professor Licínio teve connosco, em termos de grupo parlamentar, numa audição sobre gestão democrática, uma vez que havia dois projetos de alteração, havia dois projetos relacionados com a gestão democrática, um deles do Bloco de Esquerda que previa a alteração do 75 de 2008 e o projeto do PCP que previa um novo modelo de gestão democrática e o projeto do PAN que recomendava ao Governo a revisão do 75 de 2008. Passo desde já, então, à apresentação do professor Licínio. Licínio Lima, Licínio Carlos Lima é professor catedrático do Departamento de Ciências Sociais e Educação no Instituto da Universidade de Educação da Universidade do Minho, onde leciona desde 1981. Tem sido professor convidado em várias universidades da Europa, África, América Latina e Ásia. Atualmente é professor visitante na Universidade de Milão, Bicocca, em Itália, e na Universidade de Július Maximiliense, em Alemanha. Tem lecionado, entre outras, disciplinas dos meninos da Sociologia das Organizações Educativas, Administração Educacional, Métodos de Investigação e Políticas de Educação de Adultos. Foi membro fundador do Instituto Paulo Freire de Portugal, da Sociedade Europeia de Investigação e Educação de Adultos, da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e do Fórum Português de Administração Educacional. É autor de numerosas obras, incluindo mais de três dezenas de livros, publicadas em 17 países e em 7 línguas. Muito obrigada, professor Licínio. Passo então a palavra ao professor Licínio. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Um agradecimento pelo gentil convite que me interessaram novamente para dialogar sobre as questões da educação com o Bloco de Esquerda e todas as pessoas que aqui estão interessadas na matéria e, portanto, saúde a todos e, enfim, passamos ao trabalho. A Alexandra já disse que, enfim, a temática é problemática, digamos assim, porque cada um destes tópicos, não é, gestão democrática, a municipalização, os agrupamentos, mega agrupamentos, daria por si só uma sessão. Mas, enfim, é uma boa ideia, apesar de tudo, tentar articular estas três questões, estes três tópicos, é o que eu vou tentar fazer. Evidentemente eles são articuláveis no plano teórico facilmente, não é, porque do que nós estamos aqui a discutir é, evidentemente, uma política educativa, não é, uma política educativa que se traduz necessariamente por respostas, opções nestas três matérias, mas, em termos, em termos mais gerais, do que se trata, efetivamente, é de discutir a governação democrática, a gestão democrática, podemos dizer, não é, mais, em sentido mais restrito, e a administração, a organização da educação em Portugal e da respectiva rede de estabelecimentos. Portanto, trata-se de questões estruturais, político-organizacionais, político-administrativas, profundamente interligadas, eu costumo dizer que não há política sem administração e, enfim, e por outro lado toda a administração é política, e portanto, desse ponto de vista vou procurar uma síntese, enfim, baseada em trabalhos recentes, no estado da arte, do que nós temos estudado em Portugal, não é, nas últimas décadas, enfim, conferindo naturalmente destaque a estudos mais recentes, e um dos estudos recentes, foi publicado em dezembro de 2020, é o livro que elaboramos aqui, uma obra coletiva, com nove investigadores, que nos ocupa por sete ou oito anos, não é, e que se chama Diretores Escolares em Ação. Eu vou, simplesmente, enfim, para começar, sintetizar alguns dos elementos, não é, chamar a atenção para alguns dos elementos, nós estudamos, é esse o livro, exatamente. Nós estudamos, enfim, em termos extensivos e intensivos, em termos extensivos, uma, enfim, convidamos todos os diretos do país a responder a um longo questionário, tivemos uma porcentagem, enfim, para um inquérito postal, digamos assim, embora pela internet, uma porcentagem de cerca de 20%, o que é extraordinariamente boa, não é, nestes tipos de estudos, em que, aliás, os diretores não eram obrigados a responder, não é, e, enfim, muitos disseram que não respondiam, uma vez que não havia solicitação oficial, etc., enfim, é a nossa prática quando queremos saber, enfim, as opiniões das pessoas, perguntar às pessoas e não pedir autorização a ninguém, porque não se trata de entrar, enfim, no contexto escolar, trata-se de nos aproximarmos das pessoas e das suas práticas, das suas reflexões, etc., e depois realizamos, durante quatro anos, quatro estudos de casos em profundidade, portanto, casos, uma lógica intensiva, procurar em quatro agrupamentos de escola estudar, estudar isto mesmo, o diretor ou a diretora em ação, ok, quer dizer, como é que é, como é que são estas coisas, etc. Bem, eu chamaria a atenção para alguns aspectos que nos parecem muito interessantes e que exigem mais investigação, mais reflexão, mas que apostam, apontam já para pistas curiosas, não é? Uma primeira é uma ambiguidade absolutamente surpreendente relativamente aos conceitos de direção e gestão no próprio decreto-lei 75-2008, na legislação posterior e no domínio das práticas, quer dizer, os professores, as professores, educadores, etc., contribuem também para esta ambiguidade, não é? De tal forma que nós encontramos professores e professoras que têm muita dificuldade em ter uma compreensão genérica do organigrama da escola do agrupamento, não é? Isto é muito estranho, mas diz bem de uma certa passividade, de uma certa indiferença, eu não quero usar a palavra alienação, mas pode vir a dar nisso, pode vir a dar nisso, bem-vindo de uma parte, de uma classe profissional absolutamente central às questões da educação e que deve conhecer melhor do que ninguém a estrutura da escola, porque é na estrutura da escola, é nos seus órgãos de governação, nos seus órgãos de gestão, etc., que as coisas relevantes no interior da escola se passam e é aí que se intervém, quer dizer, e portanto é difícil de intervir se nós não conhecemos o contexto em que nos situamos. A verdade é que há pessoas que têm uma vaga ideia do que é o Conselho-Geral, não sabem dizer ninguém de que está no Conselho-Geral, por exemplo, não sabem identificar o Presidente ou o Presidente do Conselho-Geral, uma grande confusão sobre a estrutura, etc., não é? Que não é assim tão complexa, enfim, ela é ambígua e é contraditória, mas não é, enfim, de uma grande complexidade. E portanto este é o primeiro aspecto, quer dizer, o próprio decreto, que distingue muito bem entre a direção e gestão e depois confunde tudo, é uma característica muito interessante, não é? Porque afirma que a direção é política ou estratégica e portanto cria um novo órgão de direção ou de pretensa direção que é o Conselho-Geral, o órgão máximo. O Conselho-Geral é o órgão máximo da escola. Já tenho visto organigramas da escola em que o diretor está em cima do Conselho-Geral ao lado ou baixo, é impensável, quer dizer, pode esta representação ser uma representação que coincida com a realidade, não é? Agora, um organigramas faz-se do ponto de vista jurídico ao formal, portanto, não faz sentido nenhum. E portanto o órgão de direção seria pretençamente, de acordo com o 75 de 2008, o Conselho-Geral, que é o órgão máximo da escola em termos até de representatividade democrática, não há órgão mais democrático, não é? É até o único órgão que tem uma legitimidade democrática direta. Mais ninguém no interior da escola do agrupamento tem uma legitimidade democrática direta, porque o próprio diretor tem uma legitimidade democrática que é derivada da sua eleição no interior do Conselho-Geral, que para esse efeito se transforma em colégio eleitoral. E isto é relevante, porquê? Porque, avanço já alguns dados, não é? Há cerca de 50% dos diretores inquiridos que consideram que o órgão democrático máximo e o garante máximo da autonomia da escola não é o Conselho-Geral. E isto é também absolutamente surpreendente, porque se não é o Conselho-Geral é quem? Bem, nós não perguntamos quem era, perguntamos qual era o órgão máximo democrático, não é? Da escola. Se era o Conselho-Geral. Se eu entendia que era o Conselho-Geral. Que era uma pergunta aparentemente de lá para a Alice, quer dizer, porque obviamente é, porque está definido que seja e porque de facto também é. Não é? Bem, e isto quase 50% dos diretores disseram que não. Não é? Nem sequer que o Conselho-Geral era o órgão que mais contribuía para a autonomia da escola. Portanto, há aqui representações de facto, e isto pode ser verdadeiro do ponto de vista das práticas ou pelo menos das representações, das percepções que os diretores têm sobre a estrutura das escolas. Mas se o for, é igualmente importante analisá-lo, porque na verdade, depois do órgão de direcção, que é o órgão verdadeiramente colegial, não é? Porque, no fundo, a ruptura introduzida por 75 de 2008 é uma ruptura em que se desloca a colegialidade dos conselhos executivos, anteriormente conselhos diretivos, para o órgão da direcção, não é? Dizendo que este é o órgão político estratégico máximo, e depois se retira a colegialidade do órgão de gestão. E o órgão de gestão deixou de ser colegial. É um órgão unipessoal. O preâmbulo do Decreto-Lei 75 de 2008 gasta muito tempo, aliás, a reforçar a ideia de que o órgão de gestão é o diretor, o diretor é um órgão unipessoal de administração e gestão, não é um órgão colegial, define pela positiva e pela negativa, é muito curioso, reforça muito essa ideia, e o legislador diz até que o diretor é o rosto da escola. Portanto, o diretor passou a ser o verdadeiro motor, porque se acredita muito na liderança, acredita-se muito no homem certo ou na mulher certa para o lugar certo, enfim, isto é hoje uma crença das teorias da gestão, sobretudo empresarial, e que tem afetado muito a administração pública, e portanto não há dúvida do ponto de vista do decreto entre a distinção, ou relativamente à distinção entre a direção e gestão. Agora, o próprio legislador, no interior do próprio Decreto-Lei 75 de 2008, passa a confundir, depois que explica e depois que, e nós podemos dizer assim, a distinção é clara, a distinção é passível, podemos concordar ou discordar dela, mas a distinção é legítima, não é? A distinção, aliás, tem alguns pressupostos teóricos que são conhecidos, independentemente de concordarmos ou discordarmos deles. Agora, o que se passa de mais extraordinário é que o próprio Decreto-Lei 75 de 2008, no seu interior, depois de clarificar estas noções, não cumpre esta clarificação, não segue, não é? E portanto, em vários momentos, e a legislação posterior também, em vários momentos o legislador, o Ministério da Educação e a Administração, não leva a sério a própria distinção que foi feita, e portanto começa a quê? A fazer o quê? Uma coisa óbvia, começa a associar a direção da escola ao diretor. Reparem, quer dizer, a palavra de facto é traiçoeira, não é? Então nós temos um diretor que não dirige, é, 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 exatamente, do ponto de vista jurídico ou formal é isso, quem dirige a escola de acordo com o discurso oficial, não é? E eu estou a insistir muito neste acordo com o discurso oficial, porquê? Porque a nossa análise tem sido no sentido de revelar que o verdadeiro órgão de direção das escolas portuguesas, desde sempre, desde sempre, mesmo depois do 25 de abril, excetuam-se ali, 74, 75, parte de 76, com a, com a, com a gestão democrática, autonómica, autogestionária, é esse o único momento em que, em que há uma alteração, mas antes e depois do 25 de abril, o verdadeiro órgão de direção das escolas portuguesas, dos agrupamentos, é o Ministério da Educação, através dos seus departamentos centrais e dos seus departamentos, enfim, desconcentrados, é e verdadeiramente uma administração direta do Estado, altamente centralizada, quer no formato concentrado ou desconcentrado, mas de facto é quem interige as escolas, e portanto nós temos dito muitas vezes que a direção das escolas portuguesas tem uma característica muito interessante, não é? E perturbante, aliás, é que a direção está fora, não está dentro, não é? Nós temos chamado a isto a direção atópica das escolas, não é? Direção está fora, quer dizer, ao contrário de uma universidade que tem a direção dentro, sobre isso não há dúvida, e pratica atos administrativos próprios, definitivos, executórios, só passíveis serem alterados por recurso interno ou para recurso aos tribunais, em que o Ministério da Tutela se revela incompetente para decidir sobre matérias das próprias universidades, quer dizer, isso é evidente, não é? No ensino básico secundário, nas escolas e agrupamentos, isso está longe de acontecer, porque estamos no interior da administração direta do Estado. Quer dizer, as escolas são administradas diretamente pela administração central. Ora bem, isto é muito relevante, portanto, e traduz uma oscilação semântica, uma confusão de interpretativa e entre direção e gestão. Quer dizer, nem a direção está propriamente localizada no Conselho Geral, se nós fizermos esta análise, num contexto de administração centralizada, de facto, é muito difícil ter um órgão de direção próprio que defina políticas, político ou estratégico, é muito, não é? É muito para um Conselho Geral. E na prática, o que verificamos é que o Conselho Geral está muito sobredeterminado às orientações do diretor, não é? Salvo exceções, a própria agenda do Conselho Geral está muito subordinada à agenda do diretor, aos ritmos do diretor, à aprovação de documentos que o diretor tem que apresentar sazonalmente, digamos assim, ao Conselho Geral. E, evidentemente, que em muitos casos o que acontece é que o Conselho Geral está, de certa forma, constituído de forma favorável, ou demasiado favorável ao diretor, perdendo assim a capacidade de fiscalizar, democraticamente, a ação do diretor. Não só por isso, mas também porque tem poucos recursos, porque não se organizam em comissões, fiscalizar a ação de um órgão de gestão de uma escola ou de uma universidade exige comissões, recursos, textos especialistas ou acesso a especialistas, não é? As pessoas não precisam ser especialistas, mas têm que ter acesso a especialistas. E exige que o próprio Conselho Geral tenha uma autonomia relativa muito grande e uma relação forte com o diretor, mas uma relação em que o diretor está politicamente subordinado ao órgão de direção. É isto, a relação entre a direção e a gestão é esta. A gestão subordina-se à direção, porque a direção é que é a fonte legítima das opções, das grandes decisões, que não são sumadas no Conselho Geral, porquê? Já vimos, porque a direção é atópica. Porque boa parte do que é mais importante decidir não é decidido dentro, é decidido fora das escolas e dos agrupamentos. E, portanto, isto significa que o Conselho Geral é, geralmente, o Conselho Geral de feição ao diretor ou à diretora, é constituído nessa lógica, cada vez mais, e depois está mergulhado, reúne pouco. E quando reúne mais, não reúne mais para debater em comissões especializadas estas matérias. Reúne, por exemplo, para uma função que lhe foi atribuída mais tarde, em 2012, pelo Decreto-Lei 137 de 2012, que é a função de órgão de recurso. Ora, transformar o órgão máximo de uma organização num órgão de recurso está visto. Quer dizer, é impressionante como é que, de facto, o legislador não compreende que é mais um argumento contra a ideia de que, alguma vez, o Conselho Geral das Escolas e dos Agrupamentos em Portugal pode ser um órgão de direção. Nenhum órgão político ou estratégico está enredado em recursos. Isso é impensável. E, portanto, estes recursos, que são recursos relativamente aos alunos, às classificações, mas também aos professores, à avaliação de desempenho, portanto, pode ser todo tipo de recursos, não podem, em caso algum, não poderiam, em caso algum, se de facto o Conselho Geral fosse verdadeiramente um órgão de direção política ou estratégica, estar no Conselho Geral. Teriam que estar ou numa comissão do Conselho Pedagógico, e então o órgão de recurso seria o diretor, quer dizer, haveria morfologicamente, organizacionalmente, muitas possibilidades de resolver isto. O que não podia era ser o... Aliás, se formos às universidades ver, acontece exatamente o oposto. Os Conselhos Gerais não são órgão de recursos, nem querem ser, nem admitem nunca ser. Não é que eles não sejam convidados, porque há muitas exposições de professores, alunos e funcionários aos Conselhos Gerais. Os Conselhos Gerais tomam devida nota. Não são órgãos de recursos e recusam-se a responder sim ou não, ou vou fazer isto ou coisa, aos requerentes. Porque isso seria acabar, seria administrativizar, de facto, um órgão que se pretende seja um órgão político. Político no sentido da definição de políticas, estratégias, etc. Para acrescentar a tudo isto, o que acontece é uma coisa curiosa, é que não é só o legislador que oscila semanticamente, não é? E que é conceptualmente incoerente. Não, os professores e educadores também são. E então agora desenvolveu-se, enfim, uma forma de falar sobre as coisas, e enfim, falar sobre as coisas diz muito também sobre a maneira como nós pensamos sobre elas, em que os professores e educadores dizem eu vou à direção, vou colocar o problema à direção, vou sugerir à direção, os próprios diretores dizem à direção, à equipa da direção. Portanto, está a desenvolver-se uma linguagem política, que é, que pretende legitimar, ou pretende recuperar alguns elementos corrigiais da gestão democrática, que parece que ainda tem algum, enfim, algum potencial legitimador no interior das escolas, e então o diretor não se apresenta individualmente como órgão unipessoal, que é, que é, e que concentra muitos micropoderes sobre a escola, e isso é talvez o caso, o aspecto mais complexo, e então apresenta-se como uma equipa. Claro que nós percebemos que o diretor sozinho não consegue gerir uma escola ou um agrupamento e que tem uma equipa, mas a equipa não é da direção, a equipa, quando muito, é do diretor. Ora, uma equipa de um diretor e uma equipa de direção, isto pode parecer a mesma coisa, não é para não especialistas, mas, como percebem, é absolutamente diferente, não tem relação nenhuma, uma coisa com a outra. Uma equipa de direção está a induzir que lógica? Uma lógica colegial. Temos uma direção. Ora, uma direção colegial é uma direção que é presidida por um coordenador, por um presidente, que tem, que não tem mais prerrogativa nenhuma, a não ser convocar reuniões, desempatar nos casos de empata, enfim, o código do procedimento administrativo, o CPA, diz quais são as funções de um presidente um órgão colegial. Não é isso que temos nas escolas e agrupamentos. Temos nas escolas e agrupamentos, é um órgão unipessoal que nomeia e admite tudo aquilo que mexe, como eu costumo dizer. Subdiretor, assessores, adjuntos, coordenadores de estabelecimentos, até, enfim, até no início, os responsáveis de departamento, que agora, enfim, agora é um misto, não é? Como sabem, é uma eleição triplice, na base de uma lista triplice, esta lista triplice é apresentada pelo diretor. Portanto, há uma enorme concentração de poderes no interior da escola. Isso talvez seja mais relevante ainda do que a figura unipessoal, embora não seja favorável à figura unipessoal, não é? Porque ela é mais típica numa burocracia monocrática, uma burocracia de um só chefe, tem perigos evidentes, não é? Mas, para mim, é eventualmente mais complicado esta concentração de poderes e a falta de pesos e contrapesos na estrutura da escola. A estrutura, o diretor é o verdadeiro pivô, não é? Tem um poder para dentro muito forte, tem um poder muito frágil para fora, não é? Por sinal que há dezenas e dezenas de processos da inspecção colocados a diretores. O diretor está sempre no fio da navalha. O diretor é um órgão extremamente frágil, do ponto de vista das relações com o poder central, até porque está isolado, do ponto de vista um órgão cultural, é potencialmente mais forte no diálogo com o Ministério, com os serviços centrais, do que uma pessoa, isoladamente. E isso é compreensível. E, portanto, nós também não temos equipa da direção, não é? Nós não temos um órgão cultural mais. Portanto, há uma confusão terminológica neste momento que é realmente absolutamente extraordinária e que nos impede de fazer leituras críticas da realidade, enfim, leituras mais objetivas relativamente ao que acontece. E, portanto, é isto. Nós não temos equipa, embora toda a gente fale em equipa. E as pessoas nas entrevistas, mesmo professores e pessoas experientes, dizem algumas coisas que nos espantam, de facto, não é? E que dizem bem de como este modelo foi naturalizado, apropriado, sem grandes sobressaltos, por uma larga porcentagem de professores e professores, não é? Porquê que as pessoas dizem nas entrevistas? Bem, é claro, o modelo mudou, nós tínhamos um conselho executivo antes, agora um diretor, esse até nem é muito bom, mas por acaso, por acaso, e este acaso acontece sempre para cada entrevistado ou entrevistada, por acaso no nosso agrupamento não há problema, porque a pessoa é a mesma, a pessoa era democrata, a pessoa presidia o conselho executivo e agora a pessoa formou a sua equipa, tem uma equipa na mesma, houve toda a gente e, portanto, é uma democracia à prova de bala. Já era muito democrático antes e continua a ser agora muito democrático, mesmo com estas características todas, políticas organizacionais e morfológicas. Bem, ninguém acredita nisto, estão com alto de fadas, não é? E, portanto, isto é uma perceção extremamente discutível da realidade e, evidentemente, não corresponde à realidade, porque uma coisa é ter uma equipa, um órgão ecologial, outra coisa é… Ah, mas nós fazemos reuniões em 15 dias. A equipa da direção, aspas, reúne-se semanalmente e até faz atas, não faz atas, pode fazer uns memorandos, atas não faz, porque aquilo não é um órgão, não existe. Nós não podemos ter a reunião de um órgão que não existe. Se o órgão não é ecologial, ele não existe, não reúne. O que reúne é um conjunto de pessoas que o diretor nomeou e que reúne para coordenar a ação de um agrupamento na escola e eu acho que fazem muito bem, porque se não reunirem, de facto, a coisa fica mais difícil, não é? Naturalmente. Agora, atas também não existem, porque não existem decisões cologiais. Aliás, eu pergunto nas entrevistas, sim, mas quando acontece que a tal equipa está a aprender para um lado numa decisão dilemática complexa e o diretor tem uma posição diferente, como é que acontece no fim? Vão a votos, não é? Não, aí não, aí é o diretor, aí quem vence é a posição de diretor. É óbvio, é óbvio, o diretor é que tem que poder de decisão e é ao diretor, diz o preâmbulo 75-2008, que se assaca com responsabilidades. Está lá dito que essa é uma das ideias. Pois não se vão sacar responsabilidades aos assessores, aos adjuntos, ao subdiretor ou ao subdiretor, não ao diretor. Portanto, obviamente, nós não temos um órgão ecologial. A equipa da direção, dita da direção, com muitas aspas, itálico, etc., não é um órgão ecologial, como toda a gente percebe. E, portanto, esta confusão é uma confusão que se arrisca a durar décadas, porque as coisas no sistema educativo são assim, quer dizer, não é? A força dos professores para se apropriarem à sua maneira, bem ou mal, não interessa, não estou a fazer um uso de valor, das realidades, política, jurídica, organizacional, é tremenda, é tremenda, não é? E, portanto, é muito difícil. A minha recomendação é deixem de falar de equipa da direção, porque a linguagem ajuda muito. Nós tendemos a ver o mundo consoante a linguagem, não é? Se nós tivermos a disciplina de não falar em equipa de direção e de, pelo contrário, rigorosamente recusarmos a existência de tal equipa, não é? Com alguma semelhança, com qualquer tipo de órgão ecologial do passado, nós estamos a fazer uma boa análise da realidade e estamos a adotar um olhar crítico relativamente à estrutura escolar. Bem, evidentemente que estas questões são questões transversais e, portanto, eu diria que quando nós chegamos à, digamos, à orgânica da escola, e eu afirmo que o órgão de direção é o Ministério da Educação e, no fundo, estamos perante uma administração direta do Estado, nós estamos o quê? Num contexto centralizado. Contexto centralizado significa, então, o seguinte. Nós, ao contrário de muitos outros países, nós não temos nenhuma entidade política e democraticamente legítima entre o Ministério da Educação, o Governo Central e as escolas. A administração é direta do Estado, não é uma administração indireta, não é, muito menos, uma administração autónoma e, portanto, não temos aqui nada de permeio, nada, não há entidades, não é? Portanto, eu costumo dizer, quer dizer, evidentemente nós não podemos confundir uma escola com uma repartição de finanças, mas do ponto de vista, do ponto de vista meramente morfológico, meramente administrativo, não há assim tantas diferenças como as pessoas possam imaginar. Perme atenção para isto, não é? Quer dizer, na repartição de finanças não se espera que haja um conselho de participação, etc., mas não se espera, não sei porquê, porque há países onde há. Há nos hospitais, há nas empresas públicas, quer dizer, nós não temos, não é? Mas eu não vejo nenhum problema em que a administração fiscal tenha um órgão participado por os contribuintes, por contrário, vejo até várias vantagens, nós não levamos muito a sério a democracia, não é? E, portanto, deixamos de falar de democracia empresarial, industrial, como se falava nos anos 70, deixamos de falar de democracia cultural, democracia econômica, etc., porque, enfim, entendemos que a democracia está muito relacionada com a esfera política, stricto ao senso, mas, na verdade, isto poderia acontecer. Significa, então, que nós temos uma administração centralizada, desconcentrada, ela é desconcentrada para poder centralizar melhor, não é descentralizada, não confundir desconcentração com descentralização. Descentralização significa devolver poderes, transferir poderes para outra entidade, essa transferência é geralmente universal e definitiva e significa que a origem, a origem legítima do poder passa a ser a universidade, a escola, o município, a região, etc. Ora bem, nós, uma vez que não temos escolas autónomas, não obstante a retórica dos últimos 30 anos sobre o reforço da autonomia da escola, não é? Uma expressão que é do 11º Governo Constitucional de 1987, portanto, costumo dizer até que é muito reforço para pouca autonomia, porque andamos a falar do reforço há mais de 30 anos, não se reforça a autonomia, enfim, parece que, de facto, isto se esgota retoricamente, não é? Porque a autonomia é, como a palavra diz, autónomos, a capacidade de definir as próprias leis, as próprias regras. A autonomia é, do ponto de vista administrativo, a capacidade de praticar atos administrativos próprios, não é? Como praticam os reitores e os órgãos, e o Conselho Geral das Universidades, até publicam o líder da República as decisões, não é? E depois também se defendem em tribunal, quando são acusadas, etc. Porque a autonomia não está acima da lei, não é? Nem da Constituição, nem da lei geral, etc. Portanto, significa isto que nós estamos longíssimo de qualquer prática substantiva da autonomia, não é? Claro, se estamos a falar na autonomia relativa dos atores, etc., bem, ela existe até, dizem alguns autores no limite num campo de concentração, que é numa prisão. A autonomia relativa do ator, o ator pode é desaparecer, morrer, não ficar cá para contar, mas sim, mas é uma opção, é uma opção ir até o limite da resistência e da afirmação da sua autonomia. Bem, isto, evidentemente, não há práticas de autonomia relativa dos professores individual e coletivamente. Estamos a falar da autonomia da escola, da autonomia do agrupamento em termos organizacionais. Ora bem, há países em que esta descentralização se faz a nível institucional, dotando as escolas, agrupamentos, universidades, politécnicos de maior autonomia e, para além disso, dotar certos órgãos em termos territoriais de uma determinada autonomia. Há países, por exemplo, onde os estados, que são repúblicas federativas, o caso da Alemanha, o caso do Brasil, o caso da Alemanha é muito interessante, não é? Porque cada estado, cada lender na Alemanha tem um ministro da Educação, poderosíssimo, aliás, e o ministro da Educação alemão, o da Federação, o da República Federal da Alemanha, vê-se com muitas dificuldades para conseguir ser ministro, não é? Muitas dificuldades. Porque os orçamentos são regionais, porque a legislação é regional, é muito complicado, quer dizer, é um par entre pares e às vezes a situação é difícil. Ora, o Brasil tem esta situação, não tão vincada, mas tem esta situação, uma vez que tem vários estados, não é? Tem uma constituição estadual, aliás, tem um secretário estadual de Educação e, para além disso, tem uma administração municipal. Ora bem, claro que nós aqui temos vantagens inconvenientes, a democracia não é perfeita, não é? Está sempre, enfim, em crise, digamos assim, até necessitando de aperfeiçoamentos, mas a questão que se coloca é, nós em Portugal não temos, entre a escola, não é? Entre a administração periférica, digamos assim, e o poder central, nenhuma entidade democrática, legitimamente democrática, dotada de capacidades e de recursos, do ponto de vista político, económico, etc. Deveríamos ter? Bem, a Constituição diz que sim. E diz que sim, falando, evidentemente, desde logo nas regiões, não é? Na criação das regiões. Já estivemos próximos disso, hoje estamos eventualmente menos próximos, enfim, de qualquer modo, as regiões não existem. Temos os municípios. Os municípios são entidades das mais autónomas e descentralizadas do ordenamento jurídico português, nem as universidades conseguem ter a mesma autonomia de um município e, portanto, eu sou, desde 1987, porque tive que o escrever e defendia por escrito, portanto, não sei se era antes ou não, mas de 87 para a frente sei que sou porque eu escrevi, está escrito e continuo a concordar com isso, sou um defensor da intervenção dos municípios na educação. Quero deixar ficar isso muito claro. Não é possível pedir aos municípios, concedem o telhado, as escolas, as instalações, isto e aquilo, os transportes, a ação social, etc., e depois e pronto, e ficamos por aí. Não, eu creio que o município tem o direito e mais do que isso o dever de ter um projeto educativo municipal, que não seja a mera cópia do projeto educativo nacional. Creio mesmo que alguns setores do sistema educativo em Portugal só se desenvolverão profundamente a partir da intervenção do município. Por exemplo, a educação de adultos. Eu acho que se os municípios não investirem no futuro na educação de adultos, ficaremos à espera, não é, de políticas clarividentes para a educação de adultos. Ora bem, o problema que se põe aqui é, é preciso, portanto, do ponto de vista democraticamente entender, nós temos um sistema de administração que seja policêntrico, tenha vários centros, várias centralidades. Qual é o problema que se coloca? Começa agora a discutir-se, e de uma forma, enfim, mais substantiva, a transferência do poder para os municípios. Eu sou um defensor, mas um defensor cauteloso e desconfiado. E porquê? Bem, porque estudo estas coisas, porque conheço outros países, porque sei, por exemplo, na municipalização no Brasil, como as situações são diversas, como há municípios que não têm capacidade financeira, técnica, administrativa, de competências para intervir na educação. É a situação da esmagadora maioria dos municípios portugueses, portanto, se os municípios portugueses vão ter prerrogativas, vão ter competências próprias, especiais, importantes no domínio da educação, eu acho que isto vai ser um desafio terrível, e que mais de 90% não estão preparados, não têm técnico de educação, não têm diretor de serviços, não têm serviço especializado de educação, e portanto o problema é como passarem a ter, com que limites, e eu digo já quais são os limites para mim, quer dizer, os limites são de que a intervenção do município na educação é, digamos, um dos polos importantes em termos democráticos, mas nunca pode ser feita prejudicando a autonomia da escola. Portanto, se eu estou a pugnar por um sistema policêntrico, eu preciso, no mínimo, em Portugal, no Brasil seriam quatro pés, não é? Porque o Brasil tem a federação, o Estado, o município e a escola. Aqui, enfim, poderiam ser quatro também, se nós tivéssemos regiões. Aliás, eu sou defensor de que muitas, as competências de mais largo espectro e mais complexas que se pensam para o município em Portugal, eu não creio que os municípios tenham condições para as realizar, na maior parte dos casos. Não têm condições objetivas para fazer. Elas deviam ficar nas regiões se as tivéssemos. Aí teríamos um secretário regional de educação com capacidade, com orçamento, com planeamento, com recursos, com especialistas, com técnicos, etc. E deixaríamos para o município outras competências menos exigentes desse ponto de vista. como não temos regiões, a descentralização do sistema escolar português implica um tripé. Ela, para ser policêntrica, tem que ter três centros. Os centros são o Poder Central, que foi o único centro exclusivo até agora, o município, que passaria a ter, digamos, competências substantivas nesta matéria, e a escola. Quer dizer, a escola não pode ser o elo mais fraco de um sistema de descentralização. Se for o elo mais fraco, a escola ou o agrupamento, nós o que vamos ter é uma divisão leonina do poder e das competências entre o poder central e o poder local. E eu creio, aliás, que se o poder local tiver mais poder sobre as escolas, não alterando a situação das escolas e agrupamentos para maior autonomia, a situação das escolas vai piorar. Vai ficar entre uma tenaz, vai ser uma estratégia da tenaz. Quer dizer, até agora está muito subordinada à escola ou agrupamento ao Poder Central. A partir de agora ficará subordinada, para além do Poder Central tradicional, em uma série de questões de um município. Um município esse que tem uma capacidade de controle, se quiser centralizar a administração escolar, muito maior do que o Poder Central. Agora, o Poder Central esteja a ter novas capacidades, não é? Porque o afastamento geográfico docente sobre as periferias hoje é compensado pelas plataformas eletrónicas e por isso é que as escolas estão esmagadas pela hiperburocracia, pela ciberadministração, não é? Em todo o caso, vejam o que é um município a querer centralizar poderes relativamente à rede escolar do respectivo concelho. Bem, isto seria desastroso. Ora bem, mas é democrático ou não que o município tenha mais competências? É democrático. Mas é um elemento de descentralização. Eu só acredito numa descentralização da administração escolar portuguesa se o município tiver mais competências. E mais, creio que é muito difícil que a escola passe a ter maior autonomia se não tiver parceiros externos, parceiros externos, dentre os quais os municípios, que lutem por essa autonomia para a escola. Agora, tudo isto pode ser realizado de uma forma diferente. Quer dizer, aqui há um grande risco. Ainda que eu diga o seguinte, a ideia não é de municipalização da educação. Quer dizer, o Bloco tem falado em municipalização, a FEMPROF tem falado. Eu percebo, numa lógica política, eu não falo de municipalização. Quer dizer, eu estou impedido. Quer dizer, eu que trabalho há 40 anos nisto, não posso falar de municipalização. O que está em causa em Portugal não tem nada a ver com municipalização da educação. Tem a ver com uma descentralização municipal de competências que nunca fará, que nunca fará do nosso sistema um sistema municipalizado. Se falarmos de municipalização com o que temos ou vamos ter em Portugal, o que é que seria a municipalização do Brasil? Não, no Brasil a municipalização é séria. Vamos ver, a escola é propriedade do município. Os regulamentos da escola são aprovados por município. O diretor, quando não é eleito, porque há municípios e temos essa diversidade, há municípios no Brasil onde o diretor não é eleito. É nomeado pelo prefeito ou pelo secretário municipal da educação, que aqui coincidiria com o vereador da educação. Portanto, a grelha salarial como é... Ah não, os sindicatos, os sindicatos fazem a negociação salarial, de carreira profissional, com o município. Bem, reparem, estamos a falar de outra coisa. Não exageremos. Eu não creio, aliás, mas isto é a minha opinião, não é? Quer dizer, não sou dirigente sindical, nem sou deputado, nem líder de partidos, nem nada, não sou nada disso. E eu, se estivesse nesse lugar, nunca falaria em municipalização. Porque, primeiro, é agitar um fantasma e a gente não deve agitar fantasmas. Não vão os fantasmas a aparecer mesmo. Segundo lugar, nós corremos o risco de, perante uma descentralização municipal, bem feita ou mal feita, eu espero que bem feita, não é? Mas em perigos. Nós a classificarmos como municipalização queimando, queimando, não é? Dando uma comutação negativa, pejorativa a algo que é profundamente democrático, não é? Os grandes autores da pedagogia, há 100 anos, que são defensores do papel do município na educação. Quer dizer, nós temos John Dewey, que em 1916 escreveu a Democracia e a Educação, não é? Um filósofo pragmatista norte-americano importantíssimo, um grande pedagogo, não é? Uma referência na história da pedagogia foi sempre a favor da intervenção do município na educação, influenciado pelo Thomas Jefferson, pela ideia municipalista de Thomas Jefferson dos Estados Unidos. O Nésio Teixeira no Brasil foi discípulo de John Dewey, fez tese de doutoramento com a União dos Estados Unidos, foi um grande defensor da educação municipal, da intervenção do município na educação, influenciou aliás muitíssimo o Paulo Freire, que até ao fim da vida foi um defensor disso mesmo contra o seu partido, porque o PT no Brasil foi sempre contra a municipalização como ela estava sendo realizada. E dizia muitas vezes ao Paulo Freire, muitos responsáveis do PT, mas o professor não vê que a municipalização que é frequentemente o sacudir do capote, digamos, por parte do Estado, que é uma abertura para as políticas neoliberais, para a privatização, e o Paulo Freire dizia, sim, sim, pode ser tudo isso, mas eu não sou defensor dessa intervenção municipal da educação, eu sou defensor da intervenção democrática, nunca prescindiu, nunca prescindiu de defender isso. Nós temos entre nós o António Sérgio. O António Sérgio é tão defensor da intervenção do município na educação que vai ao ponto de defender que a própria escola se deve organizar como município, com os seus órgãos, etc., para ensinar a democracia e a participação. A educação cívica de 1915, um ano antes da obra de John Dewey, não é? Democracia e Educação, é muito interessante desse ponto de vista. O nosso António Sérgio é muito influenciado pelo municipalismo do Alexandre Arcolano, não é? Tal como o John Dewey, muito influenciado pelo municipalismo do Thomas Jefferson. Ora bem, isto significa o quê? Que é da melhor linhagem democrática defender a intervenção dos municípios na educação. É da maior sensatez democrática, igualmente, apontar os limites à intervenção municipal. E a polícia co-defende um sistema policêntrico. O problema da construção desse sistema policêntrico em Portugal é que tem um tripé neste momento. Pode ser quatro pernas se tivéssemos as regiões. Eu seria defensor disso. O problema neste momento do tripé é que, na verdade, o tripé está desequilibrado e há uma das pernas que está muito curta. É o L mais fraco. São as escolas e agrupamentos. E, portanto, é este, é este, sobretudo, o cuidado que nós temos que ter e temos que defender as escolas de uma intervenção em áreas pedagógicas que são abusivas relativamente ao município, mas, atenção, já são abusivas relativamente ao Poder Central. O Ministério que começa a meter-se na didática e na pedagogia e na avaliação, etc., também é legítimo no plano político-democrático e educativo, não é? Porque a comunidade educativa é que tem tratado isso. E há setas matérias até que são do foro técnico, não é? Eu fui sempre um defensor do Conselho Pedagógico que devia ter só professores e educadores, porque era o claustro dos professores. É um órgão de especialistas, é um órgão da pedagogia. Num órgão do Conselho Geral, não, evidentemente, deve estar a comunidade, dos pais encarregados de educação. A propósito, não vale a pena, não vale a pena tentar afastar os pais encarregados de educação destas estruturas de governo das escolas, sobretudo quando elas forem mais democráticas. Quanto mais democráticas forem, mais vamos precisar dos pais encarregados de educação. Portanto, eu acho que é um erro insistir na menorização ou no afastamento. O que nós temos é que adequar mais. Os pais encarregados de educação em Portugal não se afirmaram, como noutros países, no caso da Inglaterra, como, digamos, especiais associações controladoras dos professores ou contra a escola e a comunidade escolar. O que nós temos visto, na maior parte dos casos, é que quando a escola ou o agrupamento têm dificuldades, a associação de pais compreende bem e coloca-se ao lado e às vezes à frente. Quando eu vejo na televisão que há um problema qualquer no agrupamento, há uma escola concreta do agrupamento e se fecha a escola, não é a escola que se fecha a si mesma, não é? Não é o diretor que fecha a escola que não pode fazer uma coisa dessas. São os pais, é a comunidade educativa, mas os pais têm uma grande força. Não são funcionários, não são administrativamente subordinados. E, portanto, a ideia de que os pais são, por definição, reacionários, que é uma ideia que vem de 25 de Abril, mesmo dos partidos à esquerda. Nós temos muitos textos de intelectuais portugueses a dizer, nada disso. Os pais que têm os filhos nas escolas, nos liceus, naquela época ainda, nas escolas, sobretudo nos liceus, são os pais da burguesia, são conservadores, nós vamos, a participação dos pais é levar uma participação reacionária, conservadora para a entrada da escola. Mas está longe de ser verdade, os pais estão todos divididos politicamente, tal como os professores, não é? Os professores não estão todos de acordo com os outros por serem professores, não é? Quer dizer, isso é uma ficção. Não há essa coisa, os professores, tá? Não há muitos tipos de professores com muitas ideologias, com muitas criativas, com muitas concepções pedagógicas, etc. E, portanto, é uma matéria altamente complexa, mas eu diria, não democratizaremos o governo e a administração das escolas se não tivermos parceiros fortes. Agora, é preciso ter um sistema de pesos e contrapesos, e é preciso saber muito bem quais são os limites da intervenção no município. Finalmente a rede, não é? Enfim, a rede, já não tenho tempo, mas vou sintetizar o mais possível, a rede sofreu, nos últimos 20 anos, a maior reforma operada no sistema educativo, sem ser anunciada como reforma, e certa forma de pezinhos de lá. Foi entrando, 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 foi. O movimento da extinção de escolas, sobretudo primeiro ciclo, aos milhares e milhares, e o movimento de reorganização, primeiro numa primeira fase, através de agrupamentos horizontais. Depois, numa segunda fase, através de agrupamentos horizontais e verticais. Numa terceira fase, apenas agrupamentos verticais, portanto, obrigando à verticalização, até ao limite do autoritarismo da administração, que forçou os agrupamentos horizontais a serem desmantelados, não é? Para se reagruparem de outra forma, que isto é uma coisa absolutamente extraordinária, quer dizer, é uma prática verdadeiramente autoritária, em termos políticos e administrativos, não é? Contra o sentimento das escolas, dos professores, dos pais encarregados que são, das autarquias, porque as autarquias perderam quase sempre neste processo, as autarquias estiveram muitas vezes ao lado das escolas com os seus ocupamentos, mas perderam, mas perderam. Portanto, as autarquias têm claudicado muitas vezes, não é? Porque também não têm argumentos e não têm saber, falta saber, nos municípios. É preciso, é por isso que um dos grandes perigos da intervenção municipal é que pela primeira vez se abram as escolas, as portas das escolas e agrupamentos à iniciativa privada e à privatização. O que é o que aconteceu em outros países? O Brasil está a acontecer isso. O centralismo só tem problemas em Portugal, a única vantagem indireta que eu vejo é que é muito difícil num sistema centralizado, para não dizer impossível, a escola fazer um contrato e assinar um contrato com uma empresa privada para privatizar a pedagogia, etc. Bem, no Brasil quem faz isto são os municípios. Os municípios estão a comprar kits de formação pedagógicos, sistemas de avaliação, sistemas de gestão das escolas. E, portanto, cá ainda não chegou isto. Não chegou para os mais distraídos. O que é que muitos municípios fizeram com as AECs, com as atividades de enriquecimento curricular? Tercearizaram-nas, privatizaram-nas. O que estão a fazer com os refeitórios? Privatizaram-nas. Não é? Portanto, reparem, não é o que fizeram com as cartas educativas. Grande parte dos municípios encomendam cartas educativas a empresas. Portanto, quem não tem recursos, quem não tem uma política, quem não sabe fazer, evidentemente, ao ter que fazer, vai comprar os produtos, vai fazer parcerias público-privadas, vai assinar contratos. Não é? E, portanto, temos, aliás, nós temos cartas educativas que, enfim, seguem o mesmo modelo. Há risca, há régua, esquadro, em diversos conselhos, etc. Pois foram feitos pela mesma empresa. Não é? A empresa tem o modelo, tem o modelo. Ora bem, nos agrupamentos. Os agrupamentos são um caso interessante em Portugal da afirmação de um grande autoritarismo por parte da administração e são uma expressão da burocracia centralizada, da dominação burocrática. Quer dizer, aqui, ao contrário, noutras áreas, as perspectivas neoliberais, a nova gestão pública, a nova governança, tem entrado muito nas escolas. Aqui, os objetivos são estes, porque o que se pretende é modernizar e racionalizar a rede. Eu, quando ouço falar em racionalização, enfim, dá-me vontade de fugir logo, não é? Porque a racionalização quer dizer sempre a racionalização de acordo com o quadro da racionalidade económica, nunca é a racionalidade educativa, pedagógica, porque se for, eu também quero racionalizar as escolas, não é? Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista humano, do ponto de vista da sociabilidade, do ponto de vista educativo, etc. Não, claro, mas o quadro de racionalidade dominante nunca é esse, é sempre outro. E, portanto, esse ponto de vista é extraordinário o que foi feito, não é? E os dados são espantosos. Quer dizer, nós encerramos milhares e milhares de escolas. Passámos do 80 para o 8, não é? Não há ponto intermédio. Claro que havia escolas que não tinham condições para funcionar, face, enfim, à baixa de natalidade, à situação de degradação dos edifícios, etc. Mas nós não passávamos, não tínhamos que passar de uma rede muito disseminada de escolas para centros educativos com 500 alunos, não é? Isso na Suécia ou na Finlândia é uma escola gigantesca, isso não é permitido. Não é permitido, quer dizer, nós estamos sempre a apontar os países nórdicos, não é? Não, não é permitido. E, portanto, nós tivemos um processo em que duas lógicas se opuseram. Uma lógica associativa autonómica, e, portanto, eu digo, fazer agrupamentos de escola pode fazer todo sentido, pode ser uma bela situação, uma bela solução, não é? Desde que sejam as escolas a organizarem-se numa lógica associativa autonómica. Nós queremos associar, de acordo com a nossa vontade, com a nossa autonomia, para fazer determinadas coisas ou bater um determinado projeto. Isso parece-me fazer sentido, não é? E, sobretudo, nas jardins de infância, escolas de primeiro ciclo, ensino básico, que estão mais disseminadas, mais fragmentadas, mais isoladas, isto pode fazer especial sentido. E era a ideia dos agrupamentos horizontais, que, aliás, é uma ideia que vem de trás, não é? Que vem das áreas escolares do Decreto-Lei 172-91, que vem das escolas básicas integradas, das EBI's, que nós tivemos. Portanto, este movimento é um movimento que vem há muitos anos. Agora foi abruptamente decidido, não é? À ponta da baioneta. E, portanto, nós temos, neste momento, uma situação em que, com argumentos pedagógicos, sequencialidade do percurso do aluno, não mudar de escola, recursos, o mesmo projeto educativo, etc., etc., nós o que fizemos foi substituir uma lógica associativa-autonómica por uma lógica modernizadora e racionalizadora, centralizada, porque os agrupamentos, pasme-se, foram feitos de cima para baixo, à ponta da baioneta, regam-esquadro. Enfim, o Diretor Regional do Norte, numa determinada fase histórica, disse em Guimarães, numa grande conferência onde estava, eu sempre o cito nisso, portanto nunca mais o esquecerei, que no Norte, ao menos na DREN, na Direção Regional de Educação do Norte, o processo dos agrupamentos tinha sido, no mínimo, musculado. No mínimo. No normal, não sei, e no máximo, não sei como é que será assim. Depois, se no mínimo, foi musculado, portanto foi a regula-esquadro. Foi um ato autoritário da administração. Em outros sítios foi nervoso. Exatamente, possivelmente. Ora bem, o que é que nós temos? Nós temos uma reforma profunda de 20 anos, onde houve um consenso profundo entre os governos e os partidos políticos que o governaram. Aqui nunca houve qualquer discordância, as políticas prosseguiram sempre, quer fosse o PS, o PSD, etc. Quer dizer, aqui há, de facto, um bloco central total, absoluto. Nós temos, a maioria das escolas portuguesas perdeu os seus órgãos de administração e gestão. A maioria das escolas portuguesas passou a ter o estatuto de subunidade de gestão. Eu até já brinquei um pouco, mas é uma brincadeira séria. Nós desescolarizámos a administração escolar, que é um contrassenso, não é? O elites até se riria, não é? Possivelmente disto. Nós desescolarizámos a administração escolar. O que é que isto é que a administração escolar em Portugal, pasme-se, já não é uma administração de escolas, é uma administração de agrupamentos, dado que a escola já está subsumida no interior do agrupamento, é uma subunidade de gestão. Aliás, a linguagem oficial é o que diz, é uma subunidade de gestão. E, portanto, de certa forma, nós operámos uma coisa muito interessante que não tem sido devidamente notada. Cada escola concreta, mesmo no interior do agrupamento, passou a ser duplamente periférica. Ela já era periférica relativamente ao poder central. Agora passou a ser periférica também relativamente à sede do agrupamento. Porque a sede do agrupamento, escrevi isto em 2004 e, enfim, tudo o que tem vindo a seguir, lamentavelmente, tem sido nessa orientação, a sede do agrupamento é, chama a atenção para isto, o elo, o novo elo desconcentrado da administração pública da educação em Portugal. Quer dizer, a desconcentração não para nas direções regionais, que até nem existe, nem nas direções gerais, nas delegações da direção geral de estabelecimentos escolares, da gesta. Não, nós temos o elo último, mais próximo da escola, de desconcentração do Ministério, isto é, dos braços do povo do Ministério, a sede do agrupamento. A sede do agrupamento é a primeiríssima entidade reguladora, digamos assim, das escolas. E, portanto, é cada vez mais Ministério a sede do agrupamento, como o diretor. O Conselho Geral elege o diretor e os professores e a comunidade educativa entendem que o diretor é o primeiro representante do agrupamento junto do Ministério. O Ministério entende exatamente o oposto, é óbvio, não é? O diretor é o primeiro representante do Ministério junto da escola, é assim que ele é tratado. E se não for, o decreto diz o que é que se tem que fazer. Tem que-lhe sacar responsabilidades por uma má implementação, tradução, da política educativa em termos locais, em termos de estabelecimento. Porquê que nós temos? Termino. Termino. Nós temos. Apenas, depois disto tudo, 50% de agrupamentos completos, do ensino secundário até a educação da infância, o que é um desastre em termos dos objetivos do próprio legislador. Porque se o legislador diz que o sucesso escolar dos alunos, evitar o abandono, etc., depende do percurso sequencial. Bem, só temos percurso sequenciais em 50% dos agrupamentos depois disto tudo, não é? Segundo, baixamos o número de agrupamentos, são 713, não é? E só temos 95 escolas não agrupadas, portanto nós praticamente não temos escolas em Portugal, temos 95, não é? Por razões, as razões, as mais diversas. E depois temos quase metade de agrupamentos incompletos. O que é que dizem os dados? Num estudo que fizemos, publicamos na análise social, com a minha colega Leonor Torres, o que se chega à conclusão, os dados são iniciais, provisórios, há muito estudo para fazer. Nós não obtivemos nenhum indicador de aumento do sucesso educativo e de combate à desistência, ao abandono escolar, que esteja correlacionado com os agrupamentos de escolas. Não encontramos. Pode ser que venha a encontrar-se, neste momento não encontramos. Deixo só uma pista, muito mais importante que agrupamentos verticais que pretensamente asseguram o percurso do aluno dentro do mesmo agrupamento, quando nós sabemos que isto não quer dizer nada especial. Um projeto educativo de agrupamento para todos os ciclos é uma coisa dificílima e, aliás, os de baixo são sempre os prejudicados. As professoras do ensino básico, sobretudo educadores de infância, quando os agrupamentos foram criados, diziam, ah, nós agora para qualquer coisa temos que ir lá ao agrupamento, lá ao agrupamento, isto é, elas não estavam no agrupamento, diziam lá ao agrupamento, elas queriam dizer à sede, mas representavam e muita gente do primeiro ciclo da educação da infância representa o agrupamento como uma coisa externa, uma coisa externa, uma coisa que está lá numa escola que é secundária e tem lá a sede. E, portanto, nós não encontramos isto e encontramos, pelo contrário, uma dificuldade enorme de gestão pedagógica, mesmo administrativa, de entidades que, em alguns casos, são entidades extremamente complexas. Não só pelo número, quer dizer, o número médio de escolas agrupadas não é muito elevado, anda cerca de nove, anda por aí. Há agrupamentos com vinte, com mais, não é? E há agrupamentos com muitos alunos. Agora, complexidade, complexidade de gestão. Portanto, é uma das áreas, pelo menos os mega agrupamentos mereciam uma atenção especial do ponto de vista de sabermos se pedagogicamente é possível gerir pedagogicamente mega agrupamentos. Se isso é possível, se isso faz sentido, não é? E fico-me por aqui para podermos agora debater. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, professor Licínio, por esta profunda e, embora difícil devido às três temáticas, análise que nos trouxe, muito enriquecedora, muito pertinente e muito problematizadora, que é isso que também nos interessa, sermos capazes de colocar as questões e de fazer a devida crítica. Eu lanço a todos o apelo de participarem através do nosso bate-papo. Eu tentarei transmitir as questões ao Porto Licínio. Temos meia hora para o debate, penso que será suficiente. Não vou dar a palavra a todas as pessoas que estão a assistir, porque podemos ter alguma dificuldade em gerir depois os tempos, de maneira que se colocarem por escrito no bate-papo, penso que será uma forma de todos os que quiserem, então. Uma boa forma, Alexandre, se me permites, é agrupar-nos questões também, não é? Vamos agrupar-nos três, quatro, cinco e depois eu tentar responder transversalmente. Coupamos tempo nisso. Ok. E, entretanto, eu começaria por fazer uma questão ao professor Licínio Lima, que é a seguinte. Se, por um lado, a transição para o 75 se fez sem sobressalto e se os atores educativos, neste caso os professores, percepcionaram esta passagem para a gestão unipessoal como uma continuidade da gestão democrática, sem ter propriamente a noção do que é que estava em causa. Por outro lado, a prática daquilo que foi a gestão por parte dos diretores não é homogénea. Isto é, há diferentes tipos de diretores. Ou, dito de outra forma, há pessoas que, sendo diretores ou diretoras, interpretam este cargo de diferentes maneiras. E uns, não sei, estou a atrever-me a fazer esta categorização. Uns, mantendo-se no cargo de direção, de conselho executivo para diretor, assumindo alguma continuidade dos processos democráticos. Por exemplo, reunindo primeiro os grupos, depois reúne os departamentos, depois é que reúne o pedagógico e o pedagógico não toma nenhuma decisão sem ouvir os órgãos, enfim, mais micro. Chamemos assim. Isto existe, não é? E depois temos outros diretores que, sim, que assumem na plenitude todos os seus poderes e gerem de forma autoritária todas as, enfim, as dinâmicas organizacionais de uma escola. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma transição sem sobressaltos, mas depois temos diferentes interpretações daquilo que é o 75. Resulta isso da sua própria ambiguidade ou resulta isso de algumas pessoas ainda tentarem fazer um esforço de salvar, digamos assim, algum vestígio do que seria a escola democrática e de serem profundamente democráticos e querem que essa escola seja democrática? Bom, isso depois coloca a questão no momento atual, que é de passados estes anos todos, não é? O que fazer com este modelo de gestão? Não é? Como o criticar? Como o reverter? E penso que estamos num... É uma dificuldade, não é? Fazer uma proposta, porque uma vez que a gestão da escola não pode ser desligada daquilo que é a municipalização, que eu acho que o professor tem uma posição muito definida acerca disso na linha de Paulo Freire, mas que não é a municipalização que está efetivamente a acontecer, não é? É outra coisa, não é? Como é que articulamos então esta necessidade de efetivamente atribuir mais autonomia às escolas, defendendo o regresso da democracia às escolas naquilo que seria a tradição democrática que estava a ser instalada em Portugal. Obrigada, professora. Ora, se quiser responder a esta minha pergunta, eu entretanto vou reunindo as outras questões. Pode ser? E peço ajuda aqui do Gonçalo e da Helena Amaral. Muito rapidamente. Claro que as pessoas fazem a diferença. Nós não podemos é ter um sistema de governação democrática das escolas em Portugal que dependa dos humores ou das convicções democráticas do senhor diretor ou da senhora diretor. Isto é que não é possível. Não é possível, não é? Como se percebe. Embora, evidentemente, as convicções democráticas e a experiência anterior... Por exemplo, eu tenho muito receio da próxima década, não porque a juventude não seja democrática. Aliás, a juventude também não está muito nas escolas, não é? Infelizmente, o envelhecimento do corpo docente é muito grande. Mas é muito diferente. Nós temos uma geração que ainda esteve no 25 de Abril ou pelo menos trabalhou com pessoas que viveram as práticas democráticas, a gestão democrática, a seguir ao 25 de Abril e uma outra geração que vive como numa formação inicial de professores que é predominante técnica e predominantemente técnica e pedagógica e didática. Isto é muito pedagogista. A formação de professores perdeu as grandes orientações genéricas sobre a educação. Quer dizer, a filosofia, a pedagogia, a sociologia, quer dizer, são saber, a história, são saberes muito importantes para a formação de um professor, de um educador. Não há espaço, não é? Não há espaço. A formação de professores em Portugal está altamente regulada e dedica-se, sobretudo, a fazer gestão de tudo. Gestão da escola, gestão da sala de aula, gestão da turma, gestão dos comportamentos, gestão da disciplina em disciplina, gestão do currículo, gestão da avaliação. Nós transformamos a escola no mundo da gestão, não é? Eu sou professor que trato com a administração escolar, mas sou contra esta lógica gestionária, não é? Porque a administração é sempre a política e a administração, não é? Portanto, nós não podemos transformar a formação de professores em gestores pedagógicos ou em gestores pedagógicos ou didáticos. Um professor ou um educador é muito mais conhecido. Agora, não pode deixar de ter formação nessa área para que seja capaz de se auto-organizar, porque a gestão democrática em Portugal, na Constituição, ainda não saiu da Constituição, está lá, e da Lei de Bases do Sistema Educativo de 86 também está lá. A gestão democrática em Portugal tem a ver com o princípio do autogoverno. O princípio do autogoverno é o princípio mais nobre no plano organizacional da democracia, não é? Só que nós não temos um sistema descentralizado e autónomo capaz de concretizar a gestão democrática. Alexandra, do meu ponto de vista a situação é mais complexa, porque eu não consigo fazer o discurso de que com o 75-2008 nós perdemos a gestão democrática. Eu sei que os sindicatos fazem, que há partidos que fazem, e eu não faço, porque eu estudo a gestão democrática desde 1981. A gestão democrática em 81 era uma desgraça, era uma desgraça. Era eleições e um órgão colegial e o Ministério a decidir tudo. Ora, isto não é gestão democrática, isto é uma imitação, isto não tem nada a ver com a ideia de autogoverno. Quer dizer, nós só tivemos autonomia da escola em 74, 75, parte de 76, até aos decretos de gestão de Souto Meio Cardia, quando não se falava em autonomia. Aliás, a história portuguesa é muito interessante. Nós tivemos autonomia a sério nas escolas quando não se falava de autonomia. Quando se começou a falar de autonomia, foi uma desgraça. É curioso, não é? Entrou o discurso de autonomia, porquê? A autonomia gestionária, a autonomia é a autonomia procedimentalista, operativa, é a autonomia baseada na lógica de que a autonomia é para os gestores, não é para as escolas, nem para os professores, nem para os alunos. É a autonomia de gestão, não é? É para os gestores, não é para os educadores e professores e para a pedagogia. Portanto, eu acho que faz a diferença, claro, naturalmente. Mas desse ponto de vista, quando uma nova geração de diretores começaram a ser eleita sem este historial, sem eventualmente convicções democráticas, sem saber como foi a realidade antes, como é que a ecologialidade, apesar de tudo, foi um tampão, digamos, uma entrada a outras derivas ainda menos democráticas, a questão vai ser mais complexa. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer é insistir na autonomia da escola, a partir de um órgão de direção, que seja efetivamente direção, e para sê-lo, e para sê-lo ele tem que ter um conjunto de prerrogativas de poderes e, portanto, significa que vai subordinar mais, do ponto de vista democrático, a função dos órgãos de gestão desde logo do diretor. Uma coisa higiênica básica é limitar os mandatos do diretor, quer dizer, um sistema onde o diretor pode estar há 16 anos consecutivos, não sei, é que já nem os municípios, nem os municípios, quer dizer, que tinham os dinossauros, etc. Os reitores estão 4 mais 4. Isto não é pensável, não é possível. Depois a concentração de poderes tem que acabar, quer dizer, não é possível, não se vê em lado nenhum. Quer dizer, nós chegámos a um ponto em que as universidades, que nunca se destacaram por ser muito democráticas, nunca na história, são hoje estruturas muito mais democráticas do que as escolas do ensino básico secundário. Vocês simplesmente não elegem ninguém, quer dizer, vocês de 4 em 4 anos elegem quem? Os vossos representantes no Conselho Geral. E está resolvido, depois, cada departamento, numa lista que já está condicionada previamente pelo diretor, escolhe dentro do que lhe dão para escolher. Pronto, e ficarmos por aí. Quer dizer, eu elejo o diretor do meu departamento, eu elejo o diretor do meu centro de investigação, eu participo na eleição do Conselho Geral do meu Instituto, eu participo na eleição dos meus representantes para o Conselho Geral da Universidade, de repente estou a descobrir que vivo numa instituição altamente democrática. O que não é o caso. O que não é o caso. Porque as universidades e os politécnicos têm uma estrutura cheia de problemas, que não vamos discutir. Mas em termos comparativos é muito mais. Portanto, há coisas óbvias a fazer. Uma das regras fundamentais da democracia é esta, é o sistema de pesos e contrapesos. Não é? Quer dizer, nós não podemos ter o diretor como o pivô de toda a organização escolar. É uma eminência pada no Conselho Geral, levando o Conselho Geral a fazer aquilo que ele ou o que ela quer. Subordinando a agenda, preparando a agenda, etc, etc, etc. No Conselho Pedagógico, é um órgão de staff, o Conselho Pedagógico. O Conselho Pedagógico era o herdeiro do plenário dos professores durante a Revolução. O Conselho Pedagógico perdeu toda a sua centralidade. Está tudo dentro. Numa escola, o coração da escola, em termos de órgãos, é o Conselho Pedagógico. Quando o Conselho Pedagógico começa a ser um órgão quase de staff, quase de assessoria ao diretor, está domesticado. Perdeu a força. Perdeu a capacidade de intervenção. Um coordenador de estabelecimento nos agrupamentos, já viram o que é um coordenador? Quer dizer, eu não quero ser ofensivo, mas tratam o coordenador de estabelecimento quase como comissário político. O coordenador de estabelecimento não representa o estabelecimento junto dos órgãos do agrupamento. Não. É nomeado e demitido a qualquer momento pelo diretor. Portanto, representa o diretor. Representa o diretor. Porque isto é muito forte, não é? Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma limpeza deste ponto de vista, não é? Em termos democráticos. Isto não é democrático. Ora bem. Muito obrigada. Nós temos aqui muitas perguntas. Eu vou... não tenho outra hipótese. Vou ter que ir lendo, está bem? E depois o professor, da melhor forma, irá responder depois no fim. Uma é sobre as cartas educativas. Que sentido têm as cartas educativas municipais nas políticas educativas... Desculpa, só se podem fazer perguntas por escarito? Sim, por favor. Porque isto é um seminário, está bem? Está bem. Obrigada. Que sentido têm, então, as cartas educativas municipais nas políticas educativas reais nas escolas de cada município? Depois o Luís Miguel Pereira pergunta. Em termos teóricos, é desejável a intervenção do município na escola? Todavia, na prática, percebemos como é nefasta essa intervenção. Como se ultrapassa esta contradição? No terreno, como se pode conciliar esta teoria e a prática? Como se podem posicionar os professores? Quais são as propostas? Depois, a minha José Vitorino pergunta sobre como melhorar e corrigir o pensamento crítico entre profissionais de educação. Sobre conceitos de gestão, direção, administração, responsabilidades e competências de cada órgão. Qual é a margem de liberdade de cada profissional, de grupos de profissionais? Como se faz a intervenção das famílias, dos cidadãos, de alunos e de alunas? Portanto, isto é já na área da gestão. Depois, o Jorge Humberto coloca uma questão sobre as transferências. A questão da transferência não se coloca antecentrada nas escolas, em vez das autarquias, porque não se criam mecanismos tão escolar que assegurem a capacitação dos agrupamentos para ter mais autonomia e verdadeira capacidade de gestão. Alguém pensa em transferir para as autarquias competências na gestão dos hospitais, dos tribunais, da Segurança Social? Porquê subordinar as escolas aos autarcas? Portanto, a questão da municipalização, que não é municipalização para o professor de ensino, é a que suscita mais questões. Uma outra, a prática municipal já está muito presente nas escolas do pré-escolar e comércio do Gonçalo. Eles condicionam tudo e impõem visitas tudo, verbos para os materiais, almoços, pessoal não docente. É uma luta diária de pedir ao município os meios. Faz sentido? Não seria mais simples dar esses meios às escolas? O Mário Correia diz, faz uma provocação, profissionais de educação é uma designação do mais reacionário que conheço. Pronto, isto merece um comentário. De facto, neste momento temos muitas profissões a trabalhar na escola. Deixa para lá. A Maria José volta a perguntar, faz um comentário. A autonomia não terá sempre de ter mecanismos de avaliação, acompanhamento a nível central, para permitir aos governos dar resposta, serem responsabilizados por investimentos ou ausência dele na educação? O pedagogicismo e até didatismo da formação de professores é uma maleta terrível, diz a Maria José Vitorino. Passo a passo, tecnocratiza as práticas e afasta o humanismo da pedagogia em ação. Agora, acho que já estou a chegar ao fim. O Luís Miguel pergunta, até que ponto, e agora é sobre gestão, em muitas escolas a utilização dos termos direção, equipa de direção, longe de ser inocente, não é justamente uma estratégia do diretor para escamotear o seu poder, e não tanto uma reação dos professores, será por acaso que os diretores nunca se assumem enquanto tais e falam sempre em nome da dita direção? Ou seja, a confusão semântica, diz o Luís Miguel, é antes de mais uma forma de imposição do poder? Uma pergunta da Elvira. Se reconhecermos o caciquismo como uma realidade e um problema, como vê o professor de ensino, a municipalização, no contexto educativo e na liberdade profissional dos professores? E penso que, de perguntas, está tudo. Obrigada a todos e a todas. Obrigado pelas questões, são todas importantes, relevantes. Ora bem, começando pelas cartas educativas, nós não temos… As cartas educativas são um instrumento de planeamento muito afrancesado, aliás, quer dizer, tem uma tradição francesa muito particular, e elas ocorreram num determinado momento em que, de um ponto de vista, não faziam muito sentido, não é? Porque, vejam, a carta educativa foi uma tarefa e uma prerrogativa municipal num momento em que nem sequer os municípios estavam dotados de competências substantivas na educação. E não estavam e não estão, quer dizer, porque nós, reparem, nós estamos a discutir aqui muitas coisas potenciais, que é bom que o façamos, etc., mas, quer dizer, nós não temos no terreno uma administração municipal da educação. Quer dizer, nós temos algumas competências fragmentadas, não é? Na área das construções escolares, da reparação das escolas, do SASE, dos transportes escolares, das atividades de enriquecimento curricular, etc., mas isto, quer dizer, a legislação de 2018 e 2019 está em vigor no plano teórico, quer dizer, porque, vamos lá ver, não se avançou, não se avançou, não é? Quer dizer, nós já tivemos alguns municípios que avançaram ao contrário, dizendo que não querem assumir estas competências. Isso é claro. Houve municípios que vieram a poder dizer, isto não queremos, não é? E eu compreendo porque é que não querem, não é? Porque isto, evidentemente, vai ter encargos enormes que, face às anteriores transferências de competências, nunca foram compensados pelo PDC central. Portanto, os municípios sabem muito bem disto, os autarcas sabem muito bem, os próprios raços dos funcionários, etc., etc., se respeitados, colocam a situação no terreno, no caos, em alguns casos. E, portanto, é evidente que esta descentralização para o município tem sido também recebida por vários autarcas com imenso receio, imensa desconfiança. Portanto, a desconfiança não é só do lado das escolas e dos professores e educadores, etc., não é? Bem, cuidado. Depois, o que se verificou é que, apesar do empenho colocado pelo Ministério e pelos governos na elaboração das cartas educativas, como já dissemos, esta foi uma atividade frequentemente terceirizada e, portanto, feita por empresas privadas, a régua esquadro, discutível, mas, sobretudo, que no momento seguinte se verificou que não tinha efeitos práticos. Vamos lá ver, as críticas que eu fiz ao processo de agrupamento significam, na maior parte dos casos, que as cartas educativas foram ultrapassadas e não serviram para nada. Não é? Quer dizer, porque um elemento fundamental da carta educativa é a constituição da própria rede de estabelecimentos do município. Muitos autarcas vieram, na altura, argumentar e bem que as propostas de agrupamentos que estavam a ser feitas pelas direcções regionais, pelo Ministério, etc., contrariavam e iam contra, claramente, não é, as cartas educativas. Isso não foi suficiente. Portanto, a carta educativa, estou de acordo, é um instrumento de planeamento complexo, ambíguo, que se pensava que teria sempre problemas, mas que no limite poderia servir para alguma coisa, quando tinha que servir para essa coisa ou para alguma coisa substantiva, não serviu. Portanto, eu diria, é efetivamente um assunto complexo, contraditório, contraditório, está por provar, está por provar. E vejam, depois de ter sido realizada, etc., não constitui, não está na agenda. A carta educativa não parece ser um instrumento importante, para o bem ou para o mal, não estou a discutir, não é muito discutida, não é muito valorizada neste momento. Foi um determinado momento de estoque, não é? A questão do município na teoria e na prática, eu, quer dizer, não posso aceitar, no plano democrático, vamos lá ver, eu há 40 anos critico o centralismo do Ministério, não é? Juntamente com outros colegas, mas não são muitos, e que faço de uma forma veemente. Eu não posso, de forma nenhuma, no plano teórico, académico, mas também no plano político, estar há 40 anos a criticar uma divisão leonina do poder, um esmagamento das comunidades educativas pelo poder central e querer afastar qualquer possibilidade, qualquer cenário daqueles que no plano teórico se colocam, e se colocam em muitos outros países, dizendo sim, mas os municípios nunca. Não, eu não posso fazer isto. Aliás, seria inconstitucional isto, não é? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não, o município é a entidade, eu repito, a entidade do ordenamento jurídico português da administração pública mais autónomo, mais descentralizado e mais democrático que nós temos. Quer dizer, o poder local é uma flor de abril, eu não percebo como é que partidos à esquerda estão agora a criticar o poder local. Também vão fazer o discurso das rotundas? Bem, eu não dou o penso pediatório. O que o município tem que ser é descontinado, há com certeza, e o município irá descobrir quando tiver mais competências a nível da educação, que ganhou novas competências e muitos encargos, responsabilidades e problemas, porque quando as coisas correrem mal nas escolas, nos agrupamentos, os pais encargos da educação, a comunidade, etc., não vão fazer manifestações ao Ministério, nem para a televisão, não sei o quê, não vão resolver o problema ao município, vão fazer a manifestação junto ao município. É isto que acontece em todos os lados, não é? E, portanto, a questão não está em colocar o problema numa lógica de ou o poder está ali ou está acolá, não. Em termos democráticos, um poder democrático está repartido, não é? Portanto, o sistema de pesos e contrapesos. Há competências diversas, há lugares diversos. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria, é mais difícil, no plano teórico, mesmo das teorias da democracia, justificar a autonomia democrática para a escola do que para o município. O esforço teórico para justificar a autonomia da escola, em termos democráticos, órgãos próprios de autogoverno de uma escola básica ou secundária, é mais difícil em termos do município ou de uma região. Não confundamos as coisas, não é? Não confundamos as coisas. Qual é a legitimidade democrática de uma escola em termos públicos, em termos gerais? Os professores não são eleitos, não é? Os professores são colocados por concurso, aliás, como deve ser, é a competência técnica que está em causa, não é? Portanto, significa que a democracia na escola é uma democracia muito limitada, sempre, não é? São os professores que elegem os professores, os funcionários, os alunos, é muito mais. Sim, ela é relevante e até relevante porque não é possível educar para a democracia e pela democracia, sem ser pela democracia, para a participação, sem ser pela participação. Sabemos isso há um século, pelo menos. Sabemos isso há muito mais, desde o Rousseau. O Rousseau falava nisso já. E até os filósofos liberais, já o Stuart Mill, o Alexis Tocqueville, etc., realmente até os liberais, os filósofos políticos liberais, de certa forma valorizam a participação como aprendizagem da democracia. Não é possível aprender a democracia sem ser pela prática da participação e da democracia. Portanto, nós não temos que ter um sistema de sim ou não, de tudo ou nada, não é? Eu sou defensor do tripé e das quatro pernas, das cinco pernas, quer dizer, a democracia é isto, é alargar, é alargar. Agora, o que nós temos que evitar exatamente é que o município, com a sua alta legitimidade, não é, com a sua alta centralidade democrática, com os seus meios, comparativamente com as escolas, usa as suas prerrogativas num sistema descentralizado que o poder central descentraliza para o município de uma forma centralizada. Não o que eu não quero é ministérios de educação no município, porque para pior já basta assim, quer dizer, então se vamos, se a mudança é essa, evidentemente não é possível. Depois chama a atenção, porque vi um argumento interessante que se usa muito, aliás, é um argumento argumento, é um argumento dos, do legítimo, naturalmente, respeitável, eu discordo em absoluto, mas é um argumento geralmente dos opositores da descentralização, da municipalização, sobretudo da regionalização, que é o que está em causa, não é, regionalização. Reparem, os municípios estão cá, os municípios estão cá na Constituição, estão cá há muito tempo, fazem parte, já faziam parte da estrutura do Estado Novo, não é? Agora, os municípios democráticos, etc., o poder local democrático é, é uma aquisição do 25 de larelo. Nós não estamos a discutir nada de novo, o que estamos a discutir é se eles também têm capacidade de intervenção na educação, até que nível? Com que limites? Porque a democracia é a discussão dos limites, vai? E portanto dizem, sim, mas porquê que não intervém na área da saúde, da educação? Não, intervém, de acordo com a legislação, intervém-me a ler a legislação, não é? Eu até tenho aqui o objeto, se quiserem que diga, vá-se-me a ter competências em várias áreas, a lei, a lei número 50 de 2018, diz quais são as áreas, claro, a educação, a segurança social, a segurança, há variedíssimas áreas, o ambiente, várias áreas, portanto, não é só na educação, não é só na educação. Pois o argumento é que Portugal é um país pequeno, para que é que precisa disto? A Suíça também, a Suíça também é um país pequeno, é altamente descentralizado em cantões e, portanto, tem até algo que é muito acima das regiões administrativas, tem uma estrutura política federativa, é um país pequeno, a questão não está aí. Não se descentraliza por questões de natureza técnica e operacional, isso seria uma política tecnocrática. Não, nós fomos favoráveis à descentralização, à descentralização democrática, não é a descentralização mercantil do mercado, essa não, à descentralização democrática porque temos a aprofundar a democracia, porque a democracia não se esgota nas grandes instituições políticas, no Parlamento, nos partidos, no Governo Central, não, a democracia desce por aí abaixo, isso não desce, é porque a democracia está em crise, a democracia está fraca, está de baixa intensidade, ou está a ficar, como alguns autores dizem, já uma pós-democracia, baseada na lógica da empresa, da firma, a firma é o modelo. O autor inglês, o Colin Krauts, tem um livro de 2004 chamado Pós-democracia extraordinário sobre isto. Portanto, nós temos, reparem, nós temos que meter na cabeça uma coisa que já aprendemos nos últimos 40 anos, com certeza, se não aprendemos, temos excesso escolar, o que é grave, não é? Quer dizer, não haverá descentralização para as escolas e mesmo para as universidades maior poder, maior autonomia para entregar aos professores, não haverá, nenhum poder o vai fazer. E eu digo, e assino por baixo, e eu acho muito bom, porque isso seria uma tecnocracia, não seria uma democracia. Transferir poderes para as escolas para entregar exclusivamente aos professores seria uma tecnocracia, seria legitimar a transferência de poderes democráticos na base do poder dos espíritos, do poder dos técnicos. Ora, nós somos indispensáveis à democracia na escola, porque somos educadores que temos direitos, temos direitos até no nosso local de trabalho, que é a escola, a universidade, o instituto, seja o que for, mas a democracia não se reduz à intervenção dos profissionais da educação, que eu vou repetir a expressão, que já sei que incomodou alguém, mas já vou explicá-la. Porque o que nós estamos a discutir é exatamente a questão dos profissionais da educação. Porque educadores, e educadores somos todos, o pai, a mãe, o tio, a comunidade, os vizinhos, o prédio. Não, nós, nós, professores, somos educadores profissionais. Fomos assim definidos há 100 anos por grandes autoras. Entre nós o Rui Grácia, por exemplo, que insistia muito, não é? Porque, vamos lá ver, nós somos educadores. Este é o grande problema, não é? Quer dizer, o professor, sobretudo do ensino secundário, não é? Vê-se muito, a sua identidade está muito centrada, os universidades são os piores, não é? Desse ponto de vista. Está muito centrada na sua especialidade. E, portanto, é professor de inglês, professor de matemática, o resto do mundo. Há até quem se atreva a dizer que a educação não é como ele. Os da universidade, quase todos. Mas os de secundário também muitos. A educação não é como ele. Não é? Eu posso sair lá em casa com o pai e com a mãe. Mas isto é que é tecnocracia. Isto é... Mas então... Não, nós somos educadores profissionais. Nós temos formação. Não é? Uma formação especializada, altamente especializada. Não é? E, portanto, eu não, eu não, não retiro o protagonismo à dimensão educativa de todos os profissionais que estão na escola. Eu considero inadmissível que qualquer um possa ser auxiliar da ação educativa, ou agora é o assistente operacional. Eu acho inadmissível. Eu acho incrível como é que numa organização como a escola, os assistentes operacionais não têm formação prévia e em serviço para serem assistentes operacionais, uma vez que eles se ligam às dimensões comportamentais, de diálogo, de convivencialidade, de socialização. São agentes de socialização. Eu diria, fora da sala de aula, os assistentes operacionais são mais assistentes, são mais agentes de socialização que a maioria dos professores. que tendo, aliás, a fazer uma divisão técnica do trabalho educativo. Na sala de aula é comigo, fora da sala de aula não quer saber, não é? Em muitos casos é assim, em outros casos não é assim. Mas estamos a caminhar para isso. Porquê? Porque a concepção do professor é cada vez mais a concepção do técnico da transmissão de conhecimentos de uma determinada área, orientado para quê? Para os resultados, para a performance. A minha preocupação é trabalhar com os melhores, projetar os melhores e selecionar os melhores. É isso que está acontecendo nas escolas secundárias, sobretudo, não é? E por isso é que voltámos aos quadros da excelência e que os professores estão confortáveis genericamente com isto. Eu fico espantado, não é? Como é que, vou dizer, educadores profissionais não têm uma reflexão crítica sobre os quadros da honra, não é da honra, mas é da excelência, de mérito, os rituais todos, a meritocracia. Tudo isto que está a ocorrer nas nossas escolas é absolutamente extraordinário, não é? Que nós, assim como não conseguimos mobilizar-nos, contra os exames nacionais à avaliação externa estandarizada. Porquê? Os professores estão divididos e na hora, na hora, na hora de discutir problema, eu não vejo realmente uma grande oposição da maior parte dos professores relativamente aos exames nacionais. Acham que é uma coisa normal, que decorre da educação, que a educação, por definição, exige a avaliação somativa, a externa, e é uma coisa da natureza do destino da providência. Onde é que está a nossa formação? Mas nós não estudarmos sobre isto. Não sabemos que a avaliação mais importante na educação é a avaliação formativa, que é a mais exigente e a mais rigorosa, e é por isso que nós não a fazemos, aliás. Já dá imensíssimo trabalho fazê-la. Portanto, nós estamos, de facto, neste mundo, claro. E portanto, estamos divididos. Claro, é normal. Não há nada que une os professores. Somos professores, pensamos todos os momentos. Não, não pensamos todos os momentos. Felizmente, não pensamos todos os momentos. É a formação contínua e a formação inicial. Estão de joelhos vergadas à tecnocracia que impera em todas as áreas e também na educação. O que fazer? Bem, o que fazer é discutir estes problemas, debater isto. Mas isto existe formação. Isto existe conceitos, existe ler autores, existe conhecer a investigação portuguesa, existe ler as revistas que se publicam em Portugal, que nem é preciso comprar, vejam. Estão todas em acesso aberto na internet. Portanto, há aqui, de facto, enfim, formações e formações. Eu não percebo porque é que não há uma… não se cuida da formação ética ou política dos professores, por exemplo, não é? Isso é considerado uma coisa descabelada hoje. Mas a formação é pedagógica, didática, avaliação, muita avaliação, gestão do currículo. E a formação de professores anda atrás das agendas políticas. É flexibilidade curricular. É conforme a moda. Conforme o momento que se vive politicamente, assim vai a formação. E até o Ministério se atreve a fazer formação e a dar formação aos professores. É uma coisa espantosa. Só se viu em Portugal o Ministério da Educação. É instância de formação. Isto é uma coisa que, enfim, levado a sério, profissionais que se levassem a sério não admitiriam isto. O Ministério da Educação é que faz formação. Os professores gostam, querem. Enfim, eu lamento, quer dizer, eu às vezes sei como o discurso parece marciano, mas é o discurso de quem está há 40 anos a estudar isto e não aceita uma certa coisa. Quer dizer, eu não aceito, eu não aceito ser avaliado por inspetores. Não aceito. Eu só aceito ser avaliado por os pares. Os meus colegas do ensino básico secundário têm uma desconfiança enorme e não aceitam a legitimidade dos pares para que os avaliem. preferem, em muitos casos que me têm dito, ser avaliados por inspetores. Eu acho que isto desprofissionaliza os professores e educadores. Portanto, enfim, são visões do mundo diferentes. Eu não vim cá falar convosco na lógica da agenda do Bloco de Esquerda, não é? Porque senão haveria quem fizesse isso melhor. Vim cá falar do que tenho que falar, não é? Portanto, agradando ou desagradando. Mas eu tenho uma pergunta para si, professor, que eu acho que é uma preocupação que está a ser comum a todas as pessoas que nos estão a ouvir agora neste momento. É que, enfim, à falta de melhor termo, a municipalização está a chegar às escolas, não é? Desde logo com a questão das refeições, depois com a escola a tempo inteiro, as atividades já é, que cá foi por aí adiante, não é? Com a gestão… Agora as pessoas até agora não se têm uma queixado muito, relativamente a essas atividades todas, não é? Depende, depende. Com a gestão dos agora, enfim, que se chama-se auxiliares, assistentes operacionais, e por isso aquela perspectiva dos auxiliares da ação educativa, que é mais na linha daquilo que o professor… Agora já, aí já. Portanto, esta ingerência, digamos assim, já está a verificar-se. Por outro lado, nós temos assistido a vários municípios que fazem questão de controlar também eles o Conselho Geral e o próprio diretor já é também da escolha do próprio município. E eu tenho a impressão que as pessoas que estão aqui presentes, quando ouvem-lhe falar e percebem que a municipalização, a parte da democracia e do ganho democrático, da revolução da vida, etc., mas depois no terreno estão a assistir a estas realidades e estão muito preocupados com isso que está a acontecer. Não, mas eu também estou. Eu com isso também estou. Agora o que eu não posso é deitar a água do banho fora com o bebe lá dentro, como se costuma dizer. Quer dizer, não posso ser contra a intervenção democrática dos municípios a favor dos educandos, a favor das escolas, a favor dos educadores e dos professores, a favor do maior investimento e de uma proximidade que torna o município muito mais capaz de responder às aspirações, às exigências, às reivindicações da comunidade escolar, coisa que o Ministério nunca fez, não faz, é indiferente. Eu isso não posso ignorar, e mais, e não posso ignorar que é profundamente democrático que isso concorra. Agora, atenção com a palavra ingerência. Ingerência é... Pode ser vista de duas maneiras, não é? Isto está estudado, aliás. Estão a falar, isto está estudado. O Paulo Freire, por exemplo, achava que a participação forte nas escolas era ingerência, sempre. Ingerência não no sentido pejorativo, não é? Quer dizer, a participação não é a participação da gerência dos outros. A nossa participação forte política no interior das escolas, universidades, é a nossa ingerência, a nossa capacidade de definir, de participar no processo de tomar decisão. Sou favorável. Se a ingerência é como meter um nariz onde não é chamado, porque não tem legitimidade, sou contra. Reparem, a própria palavra ingerência é uma palavra que tem tradição democrática. Eu acho é que nós estamos muito perdidos em termos de formação política ou educativa e, portanto, acho que estamos numa situação débil para debater com as autoridades estes problemas e nos colocamos a jeito. Nós temos que ter agendas mais claras e até do ponto de vista das ideias, da clarividência, dos conceitos, etc. Se se trata agora do município interferir, fazer uma ingerência, portanto, uma interferência ilegítima na vida interna da escola, na composição do Conselho-Geral, ou, como está a acontecer, mas é importante dizer onde é que está a acontecer, está a acontecer em certos conselhos pequenos, de reduzida dimensão, ou digam-me lá em Braga quem é que o Presidente da Câmara está a tentar manipular as eleições, onde? Em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Aveiro. Não, isto é conselhos muito pequenos, não é? Onde o poder, qualquer tipo de poder, pode ter estas derivas antidemocráticas e é preciso combatê-las. É verdade, é verdade que há sinais nisso, são sinais que têm que ser afastados. Nós, aliás, desde o 25 de Abril para cá, nós politizamos muito num primeiro momento as escolas, infelizmente elas estão muito despolitizadas, em sentido amplo, mas sobretudo, mesmo no 25 de Abril, eu vivi o 25 de Abril numa escola secundária com muita agitação e entusiasmo e fiz tudo aquilo a que tinha direito, não é? Mesmo nessa altura nós podemos dizer que o combate político no interior das escolas nunca conduziu, stricto ao senso, a uma partidarização das escolas. Nós podemos dizer que em 40 e tal anos de democracia nós não partidarizamos o interior das escolas. Politizamos nos melhores momentos, despolitizamos como temos vindo a despolitizar nos piores, e por isso é que a escola é débil, é fraca, não tem capacidade de resposta, está dividida, despolitiza tudo e ao despolitizar tudo está amarrada às questões técnicas, não é? À tecnocracia, aos métodos, às técnicas, às novidades didatistas, não é? E por isso é mau. Portanto, eu também sou evidentemente contra isso, não é? Agora, vamos lá ver, nós não podemos, a democracia não é um sistema, não é um seguro contra todos os riscos, não é? E, portanto, a democracia é um sistema de riscos que compensam, não é? Reparem, a democracia não nos garante sequer chegar à melhor decisão. É chato dizer isto, mas é verdade, não é? Nem há melhor decisão técnica, nem há melhor eleição do indivíduo melhor, melhor, o que é o indivíduo melhor? Ninguém sabe muito bem, não é? E frequentemente nós votamos e depois arrependemos, não é? Numa agenda, num ideário, etc. Isso acontece, eu acho que acontece com muita gente, não é? Portanto, a democracia comporta riscos. E, portanto, eu chamo a atenção para isso. Nós queremos fazer o jogo da centralização, ok. Nós passamos na cabeça uma escola ou um agrupamento tão autónomo que chuta para canto o Ministério da Educação, ok. As utopias são livres, os sonhos são livres, etc. Mas isso nunca vai acontecer. E eu acho que é bom que não aconteça, porque eu quero um projeto educativo nacional. Eu quero um governo que cumpra os princípios da Constituição, que obriga a que o Estado, através do governo, disponibilize uma rede pública de estabelecimentos de educação e de ensino que dê necessidade, que dê satisfação às necessidades de toda a população. Estou a citar quase ímpices verbos um artigo da Constituição, não é? Porque, reparem, se isto não é importante… Agora, o que eu não quero é que o projeto educativo nacional seja um projeto educativo a 100% que esgote a capacidade de intervenção da região se existir, do município se existir, da escola e dos atos escolares educativos se existir. Porque, então, enfim, eu tive este problema há anos, numa intervenção que fiz na Madeira, não é? E que fui brindado, enfim, depois com alguma crónica e com um debate do então Presidente do Governo Regional, que dizia simplesmente isto. Aliás, através de um decreto que foi duas vezes considerado inconstitucional na Madeira e que foi alterado depois. Dizia simplesmente isto. Eu fui eleito, como a cabeça do Governo Regional, a Madeira até a autonomia. Reparem, nós quando discutimos a Madeira e os Açores, mal, não discutimos mal, porque são entidades descentralizadas muito importantes, não é? Muito importantes, quer dizer, são o mais avançado que nós temos em Portugal, não é? Do ponto de vista da descentralização, não é? Portanto, até tem parlamentos regionais. A favor, em alguns casos, dos professores e das professoras. Mas, enfim, quem sabe disto sabe o que é que eu estou a falar. Olha, não tem no diretor, continuam com conselhos executivos, a avaliação de desempenho é feita de outra maneira, quer dizer, tem um conjunto de regras que, em alguns casos, nós podemos apreciar como piores, noutros melhores. Mas são a afirmação da autonomia, não é? Destas entidades. Então, este responsável dizia, eleger diretores ou órgãos das escolas. Não, o eleito fui eu. E agora nomeio toda a gente, porque eu sou, no fundo, ele afirmava-se como uma fonte primordial da legitimidade democrática. Bem, a democracia já era. Quando, em qualquer sociedade, as eleições esgotam a democracia. Seja para o Parlamento, seja para o Governo, enfim, não é licença para o Governo, para a Presidência República, etc. Nós não temos mais uma democracia cultural, social, económica, educativa. Estamos confessados. Portanto, a nossa questão é como transformar o universo da educação escolar num universo mais democrático. Tudo isto são possibilidades. Contemplam riscos, claro. Mas, pergunto, riscos maiores do que nós vivemos com uma centralização leonina do poder há séculos. Dizem que por influência napoleónica, costumo dizer sempre que é uma grande injustiça para com o Marquês de Pombal, não é? Porque é evidente que esta centralização feroz começou com o Marquês, não é? Portanto, percebo, estas coisas são dilemáticas, são muito difíceis de discutir. Nós não temos que concordar uns com os outros. Temos é que saber debater. E temos que ter argumentos e prepará-los e estudá-los. Porque nem tudo o que parece é. E, portanto, estas questões têm que ser fortemente estudadas, fortemente debatidas. O meu contributo é esse, basicamente, não é? E, portanto, eu também não posso, não posso, quer dizer, eu posso ir, mas não quero ir para além disso, não é? Porque quando sou convidado é convidado porque é um tipo que estuda estas coisas. Ok, muito bem. E, portanto, para além disso, eu tenho as minhas ideias, as minhas preferências políticas, mas eu não venho fazer um convencimento político de ninguém. Eu venho contribuir para um debate a partir de um olhar de quem estuda. E pronto, e desse ponto de vista, como sabem, a investigação das ciências sociais e humanas nunca há apontação para uma solução, nem diz o que se deve fazer, não é? Eu não estudo isto para dizer o que é que está certo e o que está errado, não é? Não é esse o problema, não é? Nós estudamos para compreender a realidade, não é? Para criticar, para elaborar cenários possíveis, futuros possíveis, não é? Há áreas possíveis de alargamento da democracia nas escolas. Agora, eu tenho esta convicção, ou a escola encontra aliados fortes, na comunidade local, no poder local, em associações e movimentos sociais, nos sindicatos, não é? Que estão a ser muito diabolizados, é um sinal dos tempos, ou então nunca terá força para reivindicar mais democracia, mais autonomia, mais capacidade de decisão. E isso é importante não apenas em termos políticos democráticos, é importante nós hoje vivemos numa escola que, sendo mais democrática no acesso e muito mais diversa, muito mais plural, esta escola nunca conseguirá realizar verdadeiramente a sua missão, uma educação para todos e todas, se não tiver capacidade de decisão interna. Quer dizer, o professor hoje está confrontando para uma situação em que esta, ou tem capacidade para decidir, na hora, assumindo as responsabilidades individualmente e coletivamente, nos corrigiados, no trabalho coletivo, ou vai ficar paralisado. Um professor paralisado é um professor apassivado, desprofissionalizado, no final alienado. Eu não quero ser tremendista, mas é isto que eu começo a ver em muitos setores da nossa classe profissional. Bom, é isto. Já estamos para lá das 11h30, mas eu julgo que foi tão rico e tão pertinente este nosso encontro que se justifica o termo de ir um pouco para lá e agradeço já também a disponibilidade do professor estar um pouco para lá da hora. As questões que aqui se debateram são relevantes, muito relevantes, para aquilo que é a nossa leitura da realidade e a nossa interpretação da realidade e só na medida em que a lemos depois também podemos agir sobre ela, que é também essa a função de quem está, neste caso num partido político, ser capaz de propor como construir a realidade que queremos nesta perspectiva de uma realidade à esquerda, na perspectiva, no caso, de uma escola mais inclusiva, de uma escola para todos, mais democrática, etc. Na verdade, pronto, só para terminar, há alguns conceitos que fazem alguma confusão, como o conceito da literacia democrática, não é? E como o professor sabe, nós no Parlamento tivemos a oportunidade de discutir isso na própria Assembleia e o Governo tem isso escrito no seu programa, a literacia democrática, e a questão é sempre a mesma, como exercer ou como pôr em prática a literacia democrática, que é uma, enfim, também é discutiva, numa organização que não é democrática, não é? E sem dúvida que este não será o último debate, sem dúvida que as questões estão em aberto e não estão fechadas, sem dúvida que temos todos muito trabalho de casa para fazer e muito estudo também, muitas coisas para ler, para podermos estar mais seguros nas nossas propostas. Penso que desse ponto de vista nós atingimos o objetivo com este seminário, renovo os agradecimentos pessoais e políticos ao professor Lissine Lima, contamos sempre com ele para estas questões e a discussão é sempre muito bem-vinda. Agradeço também às nossas tradutoras pela língua gestual portuguesa, a Fátima Ferreira e a Joana, provavelmente poderemos fazer um outro debate, num outro modo, depois logo veremos também da disponibilidade do professor, que eu sei que ele é muito ocupado, mas se calhar nós também temos que fazer aqui algum percurso, alguma análise interna para depois conseguirmos avançar, dar passos, eu acho que isso também é importante, nós somos capazes depois de dar passos mais concretos e não cairmos em algumas armadilhas, como o professor Lissine também aqui nos identificou. Pronto, e resta-me agradecer a todos e a todas, acho que foi uma boa manhã de sábado e até uma próxima oportunidade, que pode ser no socialismo ou pode ser num próximo seminário. Claro.